Pimpolhos, olha a atividade que a Tia Gisela tá trazendo hoje, hein? Tcharam! É a atividade do número 6 do nosso kit. Vamos colocar o nome, eu já já vou falar o que vamos fazer, hein? Colocando o nome, pode pedir ajuda do adulto, coloquem a data também. E essa atividade, vocês estão vendo aqui, ó, que nós temos sequências de cores. O azul, vermelho, o verde e o amarelo. O azul representa todas essas bandeirinhas. O vermelho, todas essas aqui. O verde, todas essas. E o amarelo, todas essas bandeirinhas. Lá no kit de vocês, as bandeirinhas vieram, ó, todas elas cortadas. Pra vocês só colarem, observando a sequência das cores, tá? Tia Gisela vai colocar aqui, ó, na bandeirinha azul. E vai pegar a bandeirinha azul e vai colar. Depois a bandeirinha vermelha. Opa! Depois a verde. E depois a amarela. Agora, ó, eu quero ver vocês terminando todas as outras bandeirinhas. Olha, prestem atenção na sequência das cores, hein? Um beijo!